Eu recebi agora há pouco de um ex-aluno Um vídeo do Pondê É muito engraçado Porque esse ex-aluno me mandou Porque ele queria um comentário meu Eu falei, vou até fazer o vídeo para todos O vídeo sobre o que o Adam Smith falaria para o Brasil de hoje Aí ele fala três ou quatro palavras sobre o Adam Smith Mostrando que ele não leu o Adam Smith Aí ele muda do assunto e vai falar E vai fazer conselhos para o Brasil Que o Adam Smith daria sem ter lido o Adam Smith É o fim da picada Mas vamos deixar essa picaretagem do lado Do Pondê E vamos pegar só as doutrinas do Pondê Porque elas têm a ver com um pensamento corrente no senso comum Bom, primeiro Ele ataca os jovens Que fazem a faculdade de Direito Para prestar concurso Ele acha que é o fim da picada Ele diz, essa expressão é dele Ele adora essas expressões Fim da picada Ele acha que isso é ruim O sujeito quer, em vez de fazer Direito Ir para o mercado ser advogado O cara vai fazer concurso Porque quer uma estabilidade Não passa pela cabeça dele Que o Direito Os profissionais do Direito A carreira do Direito Não é ser advogado A carreira do Direito É ser um profissional do Direito Então a função do juiz A função do promotor A função do delegado A função do consultor jurídico Ela é tão básica hoje No mundo do Direito Quanto a do advogado Essa visão de que o advogado É a profissão básica E as outras são secundárias Não tem mais sentido No mundo do Direito Só a pessoa que não tem a mínima noção Do que foi a evolução das faculdades de Direito É que ainda tem essa ideia É claro que todo mundo se forma Primeiro advogado E depois passa pelas especializações Como médico Até como filósofo Hoje em dia tem especializações E tem a carreira básica Mas na composição Da ciência do Direito Hoje em dia Não se tem mais aquela visão Em nenhum lugar do mundo De que você vai ser advogado E se não der certo Vai ser juiz Não, não Hoje em dia Nas faculdades Há muita gente Em todos os lugares do mundo Mesmo nos Estados Unidos Há muita gente Que quer fazer Direito Já de início Querendo ser juiz Então não tem sentido isso Ele querer Ele não está percebendo A evolução da ciência do Direito A outra coisa É que Aí ele vai Ele caminha No sentido De dizer Que pessoas Que procuram O concurso público São pessoas De segunda categoria Porque não enfrentaram O mercado Mas a gente A gente sabe Muito bem Que ele Ponder Não conseguiu Passar nos concursos públicos Ele não é professor Do Universidade Federal Ele não é professor Do Universidade Estadual Ele nunca conseguiu Essa situação E não é por opção dele Então a gente A gente Já percebe Que psicologicamente O cara Não é legal Não está legal Está magoado Agora quando ele vai Para falar mal Do funcionalismo público Ele vem na mesma tecla Do Lula E do PT A mesma tecla Que era a tecla Da direita No passado E agora O Lula acabou Endossando No final Da carreira dele Que é Falar mal Do judiciário Porque o judiciário Ganha Ganha bem O judiciário Tem benesses O judiciário tem E o funcionário público Em geral Tem Uma carreira Mais Mais sólida Ora bolas Mas essa é a garantia Da nossa justiça Essa é a garantia Que fez com que A Lava Jato Castasse os corruptos Essa O juiz Tendo A proteção Do salário A proteção Da lei A justiça Se cumpre Num país Como o nosso Onde o poder Econômico É muito Desparatado Se você não tem A segurança Do serviço público Com bons salários Para a polícia Para os juízes Para os delegados Para o promotor A justiça é facilmente Comprável Comprada E ameaçada E não se exerce Então antes do concurso público Porque antes da melhoria Dos salários Dos juízes Nós tínhamos Muita dificuldade De fazer cumprir A justiça Nós melhoramos Muito por conta Dessa proteção Aos nossos juízes Aos nossos delegados Aos nossos promotores E essa geração nova Que passou por concurso É a geração Que fez a Lava Jato A geração Que limpou o Brasil Independentemente De qualquer coisa É assim que funciona bem A não ser que nós Tivéssemos uma outra tradição Mas mesmo a outra tradição Nos Estados Unidos Onde você elege O promotor Elege o juiz Ainda assim Essas pessoas que são eleitas Muitas delas Vieram da carreira Do direito E vão ter uma proteção No trabalho Então Ele disse que Nós estamos No Brasil do atraso Não, não O fato de nós Termos uma justiça Que ganha bem É o Brasil moderno O Brasil do atraso É quando a justiça Não ganhava bem E os coronéis Compravam os juízes O Pondé Ele é fraco Em história Em história do Brasil Ele não deve ter feito Um bom colégio Que estudou Em história do Brasil Ele é fraco nisso Ele não sabe Do que fala E o pior Depois ele termina Dizendo que o Estado É caro Por conta disso Ou seja A velha tese De que quem onera o Estado É o funcionalismo público E a gente sabe Que o funcionalismo público Brasileiro É pequeno Perto do tamanho do Brasil E menor Do que em muitos outros países Inclusive Países grandes E então O nosso serviço público Carece de funcionários Não tem tantos funcionários E a história de Marajá Que ele insinua É a história do Collor É a história do Collor Porque você tem sempre Alguns que ganham muito Mas isso não representa O funcionalismo público Isso qualquer governo Pode resolver A qualquer momento Outro detalhe também É a ideia De que tem que enxugar O Estado Mas aí ele não quer vender Aquilo Que não funciona O que ele quer Diminuir o funcionalismo Para que a máquina estatal Aí não funcione mesmo Então é toda uma mentalidade Atrasada Do Pondê E por conta De falar do Adam Smith Que ele não lê Portanto ele não fala nada Do Adam Smith Nós não temos Que enxugar o Estado Por vingança Ah tem gente ganhando bem Então não Enxugar o Estado Significa enxugar com critérios E o Adam Smith Nunca falou Em julgar o Estado O Adam Smith Sempre disse Muito bem claro Serviço público Precisa ser bem tratado Há um monte Há uma série de serviços O Adam Smith dizia Que só o Estado Pode fazer A questão do Adam Smith É outra A questão do Adam Smith É a mão invisível Do mercado Ou seja O que o Adam Smith Diz é que Quando nós estamos No aparente No aparente movimento Irracional do mercado Há uma racionalidade Por trás Que é a mão invisível Dos deslocamentos Entre oferta e procura E esses deslocamentos Regulam o mercado Então há uma racionalidade Por trás Uma mão invisível Por trás Do mercado Que faz com que O mercado se mantenha E mantenha a sociedade Mas ele nunca disse Que o Estado Não tem que fazer O trabalho com a escola pública O trabalho com as pontes E etc E etc Então São duas coisas Além do poder Não saber Adam Smith E ele Sobe subterfúgio Para fazer O vídeo Aí depois Vem Com aquela Tese Extremamente Malévola Que o PT No final Dos seus tempos Do Lula Endossou Por raiva do Moro Que é desqualificar A profissão De juízo De delegados De modo A fragilizar A nossa justiça Porque se você Faz com que Esses profissionais Ganhem menos Do que eles estão ganhando Você só fragiliza A justiça Você amplia a corrupção E você leva A fazer com que O banditismo Se desenvolva Nesse sentido O poder Está junto Com o Lula Lá Na cadeia Fazendo O mesmo movimento Que é Querer fazer Crescer O banditismo O banditismo O banditismo De que O banditismo Ele O banditismo O banditismo